Olá, moranguinhos! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer o quê? Um Lívia me ajuda, gente. Vou pedir pra vocês mandarem, tipo, ai, ajuda com o crush, ajuda com o amigo, ajuda com a família, qualquer coisa do tipo, e eu vou começar a responder vocês agora. Primeira, é Bijo Santos, e ela mandou assim, Eu era amiga de uma garota e ela tinha um namorado. Me afastei dela e ela terminou um namoro. Eu quero o ex dela. Se você ainda é amiga dela, eu acho que não vale a pena você ficar com o menino. Agora, se você não tem mais amizade e nenhum vínculo com ela, pode ser que você fique com ele. Mas eu acho que é um pouco de mancada, sabe? Que vai parecer que você sempre quis o mói dela. Ou, você gosta dele, tipo, desse, porque ela não mora? Tem tanta pessoa no mundo, sabe? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Quando eu falo que eu gosto do meu ex, eu sempre lembro assim, assim, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. É impossível eu não gostar de mais ninguém. Aí eu me fortaleço nessa minha tese. Estou menstruada. Usa absorvente, amor. É a melhor coisa de se fazer. Estou menstruada. Meu Deus. Gosto de um menino e ele também gosta. A gente vai ficar, mas eu tenho medo de ser ruim. Um beijo. Olha, é o seguinte. Se é o primeiro, seu primeiro beijo, acho que você tem que se jogar. Mesmo se eu for o 15º, acho que tudo é experiência. Você tá com medo de não corresponder às suas expectativas. Quem perguntou foi a Letícia. É para usar. Então, Leia, acho que você não tem que criar tanta expectativa. Eu sou muito assim. Quando eu conheço um garoto, eu crio uma expectativa gigante. E aí, quando a pessoa não bate aquela expectativa minha, eu acho que deu tudo errado. E não. Tipo, a pessoa não tem culpa da gente ter criado uma certa expectativa nela. E não ter correspondido tudo aquilo que a gente esperava. Então, não crie expectativa. Se joga, sabe? Qualquer beijo vale a pena. Como saber se sua amiga tá sendo falsa contigo? Bianca.Gianelli Olha, é o seguinte. Assim, não é que eu tenho muitos problemas de amizade. É que eu sou uma pessoa muito ciumenta. Inclusive, hoje tive um pequeno ataque sérico. Mas hoje tô ótima. Eu acho que é você contando algum segredo. E se esse segredo vazar, tipo assim, você vê que a pessoa não é confiável. Eu sou uma pessoa que as pessoas me contam o segredo. E dependendo dos segredos que elas me contam, eu acabo fofocando. Não é por mal. É porque pra mim não tem tanta importância o segredo. Todo mundo parou de me contar esses segredos, né? Porque eu sempre deixo vazar porque eu sou boca aberta. Mas eu estou trabalhando em ciminho. Então eu acho que é isso. Você conta uma coisa e você vê que se caiu na boca de outro. Mas conta uma coisa leve. Você sabe que foi sua amiga e fala que ela tá sendo falsa. Ou se sua amiga te trata bem na sua frente e fala mal de você nas costas. E você descobre isso. Eu acho que ela é muito falsa também. Quero terminar uma amizade, só que ela faz muito drama e fica confusa. Mas não aguento mais. Isabela, 6057 Olha, Isa. Você já tentou terminar essa amizade e ela não quer? Eu nunca vi a amizade terminar, né? A única vez que foi que eu briguei e nunca mais falei. Então é isso. Tipo assim, meu, dá um ataque estético, sabe? Tipo, ah, aquela bola que eu não quero mais falar que você bloqueia, entendeu? Você não quer mais falar que ela bloqueia. Ela some. Mas você tem que entender também o outro lado dela. Tipo, por que você não quer mais ser amiga dela? Coloca na balança. Se o negativo vale mais que o positivo. Então desfaz a amizade mesmo de um jeito difícil. Mas que ela supere. Não machuque a outra pessoa porque tudo que vai volta. Mas tenta terminar essa amizade de algum jeito se não tá te fazendo bem. Some. Some. Evapora. Não responde mais. Eu gosto da minha namorada, só que é uma minha BFF também. O que eu faço? Faixa preta, é, faixa underline preta 1234. Acho que ele quis dizer que ele gosta das duas. Olha. Eu vi um negócio assim. Se você gosta de duas pessoas, escolhe a segunda. Porque se você amasse realmente a primeira, você não teria uma segunda pessoa. Eu tô pistola. Eu acho que é isso. Porque se você, tipo, namora uma menina e gosta de outra. Você realmente não ama a sua primeira, que você não pensaria em outro. Então, tipo, termina com a primeira, tenta com a segunda e vê o que a gente faz bem, entendeu? E não machuque a sua namorada, pelo amor de Deus. Tipo, termina decentemente, sabe? Olha, não tô mais sentindo a mesma coisa por você. Acho que tô gostando de outra pessoa, eu quero terminar. Tudo certinho, não vai trair ela, tá? Pelo amor de Deus. Antes de qualquer coisa, sempre se coloque no lugar da pessoa. Porque você é top. Estou gostando de garoto, mas ele vai namorar com a minha irmã. Quando eu acho que eu tô na... Eu encontro gente pior do que eu. Ela tá muito, tipo, para todos os garotos que já amei. Nossa, ela tá idêntica. Olha, eu acho que você tem que deixar ele pra sua irmã. Sua irmã chegou primeiro. E, tipo, não falar com ele pra você não criar mais sentimentos. Se bem que quando... Tipo, assim, né? Sei lá. Eu acho que você tem que deixar ele pra sua irmã. E, tipo, tentar achar outra pessoa, sabe? Ou se achar, entendeu? Tipo, ter amor próprio e seguir outro caminho, entendeu? Acho que é isso. Segunda vez que meu melhor amigo me troca por namorado. Devo mandar ele se lascar? Lara Oliveira, 15. Mas com certeza, Lara. Nenhum amigo pode trocar o outro por causa do namorado, entendeu? Isso não faz sentido. Porque amizade é uma coisa, namoro é outra. Claro que muitas vezes eu entendo que a gente coloca o namorado em primeiro lugar. Tipo, você vai pro churrasco da sua família e você vai chamar seu namorado pra apresentar a sua família e tudo mais. E acho que você tem que dividir. Tipo, ah, um final de semana eu vou sair com o meu amigo, outro final de semana eu vou sair com o meu namorado. Dividir, sabe? Então, junto tá todo mundo, cara. É mesmo, dá uma baladinha, todo mundo. Tipo, sai com os dois, sei lá. Enfim, é isso. É, sai com os dois. Ingrid, 008. Problema de suicídio. Olha, gente. Eu acho que todo mundo na vida, uma vez, já pensou, tipo, em tirar a vida. Eu sei. Porque, assim, hoje em dia o mundo anda muito cruel. As pessoas andam muito cruéis. Mas isso não é a solução pra você acabar com a sua vida, sabe? Porque tem coisas boas pra você. Acho que, assim, o mundo reserva coisas boas pra gente. E Deus também. Todo mundo fala assim, suicídio é pra quem é fraco. Não! Tem pessoas que tem problemas gigantescos, tem pessoas que tem problemas pequenos. Mas as coisas, às vezes, se tornam grandes demais e a gente acha que não vai ter uma solução. Mas se você parar com calma e olhar as coisas positivas, as pessoas que querem te ajudar, você consegue resolver isso. Então, o suicídio nunca é a solução. Porque você tá tirando a sua vida, você tá tirando as novas oportunidades que o mundo quer te dar. E você é tão nova, sabe? Você tem que procurar outros jeitos. Claro que tem dias que, cara, parece que tá tudo dando errado. O mundo tá contra você. Ninguém tá te ajudando. Ninguém da sua família. Nenhum dos seus amigos. Você fala, ah, quero morrer. Mas é só, tipo, um pensamento que no dia seguinte, sabe? Você se acorda uma outra pessoa e você tem que se permitir recomeçar todos os dias, sabe? Todo dia é um ótimo dia pra você se reerguer e procurar novas oportunidades pra ser feliz. Gente, uma coisa agora séria. A depressão não é, tipo assim, porque você é uma pessoa fracassada, sabe? É uma doença. Então você tem que procurar pessoas que são profissionais, que sabem lidar com isso. Procurar uma ajuda pra você conseguir se tratar, pra você conseguir recomeçar. Então as pessoas falam assim, ah, quem tem vontade de se matar é uma pessoa que não sabe lidar com fracasso. Não, nada a ver, isso é uma doença. Então você aí que tem vontade do suicídio, tem vontade de tirar a vida, você tem que procurar uma pessoa que te ajude, sabe? Procurar ajuda, se tratar. Não tenha vergonha disso, sabe? Todas as pessoas têm problemas e cada um tem que escapar do seu jeito. Acho que essa é a sua hipótese, é o melhor jeito. Mas não, procurem ajuda, se tratem, curtam a vida que todo mundo merece, sabe? Uma alegria. Outra coisa também, com certeza que tem uma pergunta falando sobre depressão. Vou contar uma história rapidinha aqui. No primeiro ano do colégio, no segundo, ano passado, eu tenho uma amiga minha bem próxima que ficou com depressão. E eu e minha outra amiga achou que era brincadeira, sabe? Então a gente não ligava muito. A gente falava, ah, ela tá só exagerando, que ela tava com problemas aí de relacionamento e tudo mais. E aí a gente começou até a brincar. Uma, eu com a minha amiga e a outra que tava com depressão, a gente não zoava ela, né? Mas tipo, ah, não, é mentira, ela tá com depressão, não. Só que realmente ela tava entrando em um mundo, assim, completamente difícil, sem conseguir sair. Então, depressão, gente, também não é pra pessoas, assim, fracas, que não sabem lidar com a sua mente. É uma coisa que, se você não tomar cuidado, toma conta da sua vida. Então você aí do outro lado que tem depressão, procura uma ajuda, sabe? Peça ajuda. Tipo, gente, olha, eu tenho depressão, preciso me tratar, preciso ir atrás de alguém que saiba cuidar de mim. E vá atrás mesmo, porque essas doenças são muito complicadas e às vezes até complexas. Ninguém consegue entender. Só você sabe o que você tá passando. Então procurar ajuda é o melhor jeito. Como eu faço pra não ficar revoltada com a pessoa que deu a maior patada em mim e eu não quero perder? Olha, é o seguinte. Assim, eu conheço muitas pessoas grossas. Pessoas grossas, assim, não te somam em nada. Eu era muito mais rodeada de pessoas grossas. Hoje em dia, eu tento me afastar delas. Mas é porque eu sou uma pessoa muito sentimental. Qualquer, quando você aumenta seu tom de voz, pra mim, eu já tô afetada. Peixes, né? Peixes, né? Eu sou muito assim. Eu acho que você tem que se distanciar dessas pessoas grossas, entendeu? Por mais que você se ame muito a pessoa, eu só tenho que entender que é o seu jeito e que você não gosta que trate ela mal. Ninguém gosta de se tratar do mal. Mas, enfim. O melhor jeito é você escapar disso e vai pra outra pessoa aí que gosta de você, pelo amor de Deus. Eu comecei a sentir inveja da minha BFF quando ela me contou que tinha pegado o menino. O que eu faço? Pega o menino, meu amor. Não sinta inveja, entendeu? Eu acho que as coisas acontecem no tempo certo pra pessoa. Se você ainda não quis beijar nenhum menino, é porque você ainda não gostou de algum menino. E não sinta inveja da sua amiga. Então é o seguinte. Se você tá com vontade de beijar, vai lá e beija. Agora não beija porque a sua amiga beijou. Beija porque você tem vontade e não sinta inveja. Uma hora você vai beijar alguém. É impossível você não beijar alguém, entendeu? Sempre tem uma panela pra uma tampa. É isso? É. É? Cada um tem a sua tampa, entendeu? É isso, assim. É isso aí. Ou só panela. Ou só panela. Ou só copo, só talher, enfim. Essa aqui é bombástica, gente. O que eu faço quando meu namorado está em outra? Nossa, tá parecendo aquela pergunta lá de cima. Eu acho que você tem que deixar ele seguir a vida, sabe? Tipo, terminar com ele. Porque não compensa você ficar com uma pessoa que não gosta de você. E deixar ele namorar com essa outra pessoa, sabe? Ter um relacionamento com essa outra pessoa. E você vai encontrar outra pessoa. Ou se você quiser ficar sozinha por um tempo pra você ter, né? O seu próprio encontro. Não sei se você não tem o seu próprio encontro. Mas, enfim. Eu acho que você deve terminar com ele. Porque ele não gosta de você. E ficar com ele não vai te nutrir em nada. Eu falo essas coisas, mas eu não tenho a mínima ideia, gente. Real, né? Não tive um relacionamento assim. Porque quando o cara não gostou mais de mim, ele terminou. Enfim, né? Então é isso. Deixa o seu pai seguir em frente. E seguir em frente também. Agora, se você ama ele, você termina com ele. Mas continua investindo, entendeu? Tipo, você deu certo com a outra pessoa? Não? Então volta pra mim. Tipo isso, entendeu? Vai que ele gosta de você de novo. Bom, gente. Esse foi o primeiro vídeo. Eu vou fazer uma parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar o like. E ativar o sininho. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. O que é isso aqui? Isso aqui é da aeromoça, sabe? Tchau. Tchau.